Hoje eu vou mostrar aí para vocês como usar autoclicker no seu PC, tá? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Google e digitar GoldenSoft e você vai entrar no site aqui que vai aparecer que se chama goldensoft.org, tá? Entra aqui, ó, no GS Autoclicker, aqui você vai clicar em Download e aqui em Download de novo no botão verde. E vai começar então aqui a baixar, beleza. Bom, o meu aqui quando baixa ele vai para a pasta de Downloads, então aqui eu vou executar esse arquivo, tá? Clica aqui em Executar. Bom, aqui ele já abriu, tá? Essa aqui é uma versão mais recente, para quem já usou antigamente sabe que está diferente aqui. O que acontece então aqui são os milissegundos. Se você colocar aqui muito baixo, pode ser que ele vai travar o seu PC. Tem gente que tenta no 50, eu gosto de deixar no 100 milissegundos mesmo. Se você quiser que dê um clique a cada um minuto, você coloca o número 1 aqui. Aqui é o tanto de minuto que você quer. Ou um clique a cada tantas horas ou a cada tantos segundos. Bom, nesse caso eu vou deixar a cada 100 milissegundos mesmo. Bom, aqui tem a click options e mouse button. Aqui você vai escolher qual o botão do mouse que vai ficar clicando. Aqui você tem que escolher se é o botão esquerdo, que é o left. Right é o botão direito. E o middle é a bolinha do mouse que vocês giram aí. Eu vou deixar o botão esquerdo do mouse mesmo, que é o left. Aqui você vai escolher que tipo de clique que você quer que dê. Single, que é um clique só, cada vez que for apertar. Ou clique duplo. Eu vou deixar no single, que é um só mesmo. Aqui tem quantas vezes você quer que repita. Se você selecionar aqui e colocar 50, ele vai dar 50 cliques e vai parar. Se você deixar aqui repetir até que você mande parar, ele vai clicar até você mandar parar. Bom, aqui você pode escolher também a posição do mouse onde você quer que clique. Por exemplo, você marca essa bolinha, clica aqui em pick location e clica aqui na tela, no lugar que você quer que fique clicando. Mais uma vez, para vocês entenderem. Clique em pick location, leva o mouse até onde você quer que fique clicando. Por exemplo, eu quero que fique clicando bem aqui. Aperta aqui o botão esquerdo do mouse, ele vai ficar clicando ali, tá? Aqui tem a hot case setting, que é para você configurar os botões. Por exemplo, qual botão você quer que comece e pare aí os cliques? Aqui, no caso, ele veio por padrão F6. Então, quando eu apertar F6, ele vai começar a clicar e quando eu quiser que ele pare, eu aperto F6 de novo e ele vai parar. Então, é assim que funciona. Você pode mudar esse botão se você quiser. Então, vamos lá. Vou apertar aqui F6. Ele foi lá para a posição que eu mandei e ele está clicando. Como não tem nada ali, vai parecer que ele não está clicando, mas ele está assim. Vou apertar F6 para ele parar. Pronto, parou. Vou apertar F6 de novo e o mouse vai novamente para a posição. Tá vendo? Então, é assim que funciona. Se eu te ajudei, deixa aquele like, se inscreve aí e até mais.